Eu vou pegar um gancho específico, porque eu planejei, pensei aqui em falar sobre alguns assuntos que eu acho que são relevantes e importam muito para a educação no nosso país. Eu vou me ater um pouquinho mais na educação superior, que é realmente a nossa área onde a gente atua. E o Sandro comentou, eu acho que foi o primeiro ponto, que eu acho que é muito relevante, é como a gente vai fazer para realmente educar as pessoas, os profissionais, o ser humano no século XXI. Hoje nós temos profissões que, talvez dez anos atrás, nem precisamos ir tão longe, mas cinco anos atrás sequer existiam. Como, sei lá, pensando em alguma motorista de aplicativo, ou de vários, pode ser de carro, de levar pessoas, ou de levar comida, isso não existia. Ou podemos ter profissões que, daqui a cinco, dez anos, possam ser completamente diferentes, e hoje sequer a gente consegue imaginar. Hoje as empresas já estão vendo essa tendência, e muitas e muitas empresas estão, de fato, desesperadas por profissionais na área de dados. Querem pessoas que saibam interpretar grandes volumes de dados, que saibam um pouco de inteligência artificial, que comecem a andar nessa perspectiva. Isso é uma tendência que naturalmente vai para o futuro, mas quem sabe nós precisaríamos também formar, por exemplo, mais filósofos para discutir questões éticas com relação a essa própria inteligência artificial, e tantas outras questões que a gente sequer sabe, ou sequer possa imaginar hoje em dia. E, nesse contexto, nós temos um problema aqui no nosso país, de tantos outros. Aqui eu estou, eu vou me limitar a alguns, porque, de fato, nós temos tantos problemas na educação que não dá tempo de falar em 15 minutos aqui todos. Mas nós estamos indo na contramão do mundo inteiro, no que se refere à maneira de ensinar e ao que ensinamos. A nossa maneira de ensinar na educação superior, nas universidades, e aqui eu incluo as nossas também, sem problema nenhum. A gente vai tentando mudar, vai discutir, mas não é fácil. Eu vou comentar um pouquinho mais depois. Mas nosso ensino é extremamente conteudista. Nós fazemos com que os alunos passem horas e horas e mais horas em sala de aula e, muitas vezes, aprendendo conteúdos que jamais ele usará na sua vida. Eu mesmo tive exemplos, eu sou físico, e tive exemplos que eu sempre costumo dar. Eu, aqui, como alguns colegas que estão na plateia, fizemos, por exemplo, um semestre inteiro, fiz um curso inteiro de, sei lá, vácuo e criogenia. Eu utilizei porque depois eu fui... Mas 99,9% dos meus colegas jamais usaram isso. Eu talvez preferia ter tido um curso de história da arte, ou cinema, ou arquitetura, ou ética, ou qualquer outra coisa que pudesse me trazer mais ferramentas para ser um cidadão mais completo, mais ético, mais atento ao mundo que me cerca. Hoje, como reitor da Unicamp, eu gostaria de ter tido algumas aulas de direito. Que muitas vezes eu leio algum parecer que eu não entendo nada. ou ter tido algumas noções básicas de contabilidade, que eu acho que é um pouco necessário no nosso dia a dia. E jamais imaginei que eu ia estar nessa posição hoje, assim como tanta gente que fez tantas carreiras diferentes, foi para caminhos diferentes. O mundo inteiro percebeu isso. E no mundo inteiro, a tendência está sendo ir mais para cursos de formação geral. Nos Estados Unidos, isso tem um nome, que é o Liberal Arts College, ou Liberal Arts Education. Mas aqui no Brasil a tradução é meio estranha. Liberal tem outra conotação. Então, seria como uma formação geral mais ampla. Isso tem acontecido no caso, por exemplo, onde a gente está enxergando hoje as manifestações. Lá em Hong Kong, tem sete universidades em Hong Kong. As sete universidades decidiram fazer um currículo de formação geral. Em Singapura, a mesma coisa. No MIT, em todos os lugares do mundo, a formação está cada vez menos conteúdo e mais formação geral. Todos têm que ter aulas de Biologia, aulas de Humanidades, aulas das diferentes áreas do conhecimento. E nós aqui vamos na direção errada. Primeiro, pelo engessamento que temos no MEC. Temos mínimo de horas, mínimo de tempo em cada disciplina e tal. E segundo, nas áreas que têm os conselhos, os próprios conselhos vão na direção errada. De obrigar um engenheiro a ter X horas disso, X horas daquilo, ou o administrador, o curso de Direito, vai tudo ao contrário do que a tendência mundial indica. A gente ter a base e as possibilidades de circular em diferentes áreas do conhecimento. Existem universidades no mundo, e um exemplo muito bacana é, por exemplo, Ohio State, uma universidade gigantesca e muito importante nos Estados Unidos, onde o estudante pode fazer o que ele quiser. No final, quando ele acha que está formado, tem um mínimo de disciplinas e tal, ele solicita a uma comissão qual o título que ele quer no diploma dele. nem sequer existe as coisas rígidas. Ele pode ser bacharel em ciências computacionais ligadas à arte, sei lá, qualquer coisa, e uma comissão estudará, dependendo das disciplinas, do trabalho que ele fez e tal, ele pode ter o título que ele inventar. Essa é um pouco a tendência que temos tido no mundo. E aqui é ao contrário. Imagine, então, o que acontece no caso de alguém que quer mudar de área. Todos nós aqui sabemos, nosso sistema é rígido, não permite mobilidade. Dentro da própria universidade, é quase impossível um estudante de medicina ir para filosofia, ou de engenharia ir para física. É já algo bastante complicado. Nas nossas universidades, nas nossas três co-irmãs aqui, a mobilidade é reduzidíssima. Nas federais e nas nossas universidades também não há mobilidade. entre os institutos técnicos federais não há mobilidade com as universidades. Ou seja, o nosso sistema é engessado, ele é extremamente conteudista, ele é rígido e muito, muito complicado. Então, esse é um aspecto que eu acho que eu queria comentar aqui e poderíamos mudar. Há iniciativas interessantes nessa direção. Nós já temos vários cursos que são chamados bacharelados interdisciplinares, como, por exemplo, ocorre na Federal do ABC, na Federal da Bahia, na Federal do Sul da Bahia. Em vários lugares, temos experiências interessantes nesse sentido. Na Unicamp, a gente criou um programa chamado Profis, que é o Programa de Formação Interdisciplinar Superior, que é um programa de inclusão social de formação geral, onde a gente chama para as universidades os melhores estudantes de todas as escolas públicas da cidade de Campinas, e oferece a esses estudantes um curso de formação geral de dois anos. E, após esse curso, eles podem escolher qualquer curso tradicional que já existe na universidade, sem a necessidade do vestibular. Então, essa possibilidade já tem funcionado lá na Unicamp há aproximadamente dez anos, e tem funcionado muito e muito bem. Ele, além da formação geral, alia também uma componente importante de inclusão social. 80% desses estudantes têm uma renda familiar per capita inferior a um salário mínimo, e 90% desses estudantes são a primeira geração na universidade. Eles ganham maturidade para fazer uma escolha melhor, porque esse também é um problema nosso. Hoje, o jovem com 17, 18 anos tem que escolher já de cara o curso que ele vai fazer, e muitas vezes não tem a maturidade, não tem ideia do que é, e depois, se ele se arrepende, como faz? Tem que começar tudo de novo. Eu tenho, geralmente, o comento, como que a gente faz com um estudante que quer medicina? Faz três anos de cursinho, quatro anos de cursinho, entra em medicina e depois descobre na terceira semana que não é aquilo que ele quer. De que maneira que ele vai enfrentar a família, coitado? Como que ele vai fazer para largar aquilo? E será, certamente, uma pessoa frustrada, uma pessoa que não tem uma escolha adequada. Isso, infelizmente, acontece demais. Nós temos que mobilizar, mudar essa situação. Nós temos que te dar mais mobilidade para o sistema, sem contar com todas as questões relacionadas à rigidez, ao conteudismo, ao vestibular e tantas outras coisas que ingestam a nossa educação superior. Bom, basicamente, essa é um pouco a ideia introdutória que eu queria comentar com vocês, mais do que nada para lançar algumas ideias que podem ser, que nem todos concordam, que nem todos achem que são interessantes, mas um pouco mais para lançar essa discussão e que a gente possa comentar e conversar depois. Obrigado. Aplausos 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 Aplausos